Água de beber, água de beber, camarada Eu sempre tive uma certeza Que só me ganhou de desilusão É que o amor é uma princesa Dá uma água de mar e seu coração Água de beber, água de beber, camarada 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 É um estímulo, é um corte São as águas de março fechando o verão Promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim da minha É um destino, é um sozinho É um passe, é uma ponte É um salve, é uma ponte É um meu horizonte É uma fé, é uma intenção São as águas de março fechando o verão Promessa de vida no teu coração Qu campaña e trinta É um estímulo, é um centro É um estímulo, é um centro É um centro, é um centro Ou de morte, às briques, São as águas de março fechando o verão Promessa de vida no teu coração ba-ba-ba, ba-ba-ba, baa-ba-ba da ba.. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?